Boa tarde pessoal, Thales Veríssimo Lima, advogado, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, enfim, o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre essa carabina Puma, calibre .357, cano octogonal em 24 polegadas, com alimentação tubular de 12 munições. Acho que já falei tudo. Brincadeira. Essa carabina eu comprei por um motivo. Na verdade a classificação dela do craft é carabina fuzil calibre .357 Magno. Eu comprei por um motivo que é o óbvio, eu acho que a maioria das pessoas que compram essa carabina, ou compram porque provavelmente vão caçar, talvez nessa hipótese prefiram a carabina com um cano um pouco menor de 20 polegadas, mas, ou não, essa daqui já que já vai comprar, compra de 24 polegadas, ou, que foi a minha hipótese, eu comprei porque eu acho essa arma simplesmente linda. Ela é fantástica. É uma arma modelo Winchester, 1892, por ação de repetição por alavanca, lever action, ação por manivela, por alavanca, repetição, porque toda vez que se vai dar um tiro há necessidade de repetir o mecanismo. Mas antes de começar a falar sobre a arma, eu gostaria de falar uma observação. Essa arma, quando ela chegou, ela chegou com vários defeitos, várias falhas de acabamento. Praticamente, eu acredito que essa seja uma outra arma. O que foi que aconteceu? Quando ela chegou, eu sou... E isso que eu... o que eu quero falar, não quero denegrir a imagem da CBC, da Taurus, da Imbel, muito pelo contrário, eu sou fã das armas da indústria nacional. Todas as que eu comprei funcionam perfeitamente bem, não há qualquer índice de falha. Pra mim, armas são feitas pra atirar e as minhas atiram. Ponto final. Então, se elas fazem o que são feitas pra fazer, então, pra mim, são excelentes. Melhor ainda se forem bonitas, como é o caso dessa. Mas o fato é o seguinte, quando eu comprei essa arma, como vocês estão vendo, é um cano octagonal. E nesse... por conta dessa característica, o cano tem oito facetas. A primeira que chegou para mim, e eu acredito que essa é uma segunda, essa faceta superior, essa faceta de cima, não sei se cada faceta tem um nome específico, mas essa faceta de cima aqui, ela veio com um acabamento completamente diferente das outras facetas, das outras sete facetas. A impressão que eu tive, quando chegou, é que houve algum arranhão, lá na fábrica ainda, e que foi passada uma lixadeira elétrica aqui. De modo que cada vez que... quem já trabalhou com a lixadeira elétrica sabe que cada vez que você vai e volta, onde ela dá aquela paradinha aqui e volta, fica uma marca, se não tiver cuidado. Então eu contei pelo menos 17 marcas daquela, e tirei fotos, estou falando porque tirei fotos, tenho documentado isso, registrado isso. Contei pelo menos 15 ou 17 marcas daquela, onde a lixadeira, onde provavelmente a lixadeira parou, e aí comeu um pouco a quina, e aí foi, voltou, comeu aqui e saiu, então, marcando todo o cano. Além do que, ficou nítido a diferença de polimento entre as facetas. As outras sete facetas tinham um polimento de máquina, que eu acredito que isso deva ser feito mecanicamente, por alguma máquina de polimento, uniforme, no sentido horizontal, se olhar bem, se vê que o polimento, as linhas de polimento, elas são na horizontal, mas esse outro, essa oitava faceta aí, principalmente a de cima, ela tinha um polimento completamente diferente. Além dessas marcas, como eu estou explicando, nos vincos aqui do cano, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Mais do que isso, esse foi o problema no cano, mais do que isso, essa moldura aqui, de acabamento da frente, com a telha, elas simplesmente não encaixavam. Aqui elas têm uma leve diferença, mas é algo muito, muito sutil. Mas a que chegou pra mim, inicialmente, era uma diferença grosseira, de modo que a madeira simplesmente acabava e ficava tipo um dente pra fora, assim, antes de começar o acabamento de metal. Isso foi um outro problema que me levou a trocar. A coronha, na parte de trás, chegou com algum, com um ou dois, não me lembro bem, mas lembrei de um, um ou dois marcados aqui, de pressão, como se alguma coisa tivesse caído e tal. Tá certo que, enfim, é uma arma, não é uma joia. Quando a gente marca, é a história da gente, mas quando já vem assim, você não gosta, né? Eu vou lembrar. E, em razão disso, desses problemas, eu mandei a arma de volta pra fábrica, demorou aproximadamente uns dois meses e meio a três para que a arma fosse devolvida. O pessoal da CBC, da Horse, mandou vir pegar aqui em minha casa, gerou uma guia de trânsito, de tráfego, mandou vir pegar, emitiram uma nota fiscal, chegou a nota fiscal, o pessoal veio coletar aqui em casa, na mesma caixinha que chegou, eu devolvi, do mesmo jeito, e aí sim, ela veio num padrão de acabamento que, realmente, agora, eu tô muito satisfeito. Demorou um pouco, como eu disse, entre dois meses e meio a três, não consigo precisar exatamente quanto tempo demorou, mas foi mais ou menos isso, e, sinceramente, eu acho que a espera valeu a pena. Porque esse tipo de arma, esse tipo de bem, é um bem, é uma arma que a gente comprou uma vez na vida, e, enfim, quando compra, quer receber em perfeito estado, não quer receber já cheio de defeitos ou falhas no processo de industrialização, quer receber perfeito. Então, eu não me arrependo da demora, eu sinceramente me arrependeria se eu não tivesse mandado de volta para a Ross, lá, para a CBC. Então, o que é que acontece? Essa arma, ela acompanha, ela veio com aquela caixinha de madeira que todo mundo já conhece, da CBC, né, uma caixinha muito bem embalada, eu não fiz o unboxing, não sei porquê, enfim, na época não tinha o costume, nem queria fazer vídeo no YouTube, mas, depois eu fui fazendo, ela vem com duas chavinhas da trava, essa chavinha é uma chavinha que encaixa, assim, ó, o cão arma e desarma, e se tiver fechada aqui, ó, se fechar aqui, fechei, o cão fica travado. Obviamente, ninguém vai deixar o cão travado, porque o objetivo de arma é atirar, não é ficar travada, né, então, a arma é feita para atirar e tem que ficar disponível de fácil manuseio. Então, agora já, o cão está livre, estou com cuidado aqui, que a mesa tem um tampo de vidro, e a ponta da, a ponta da coronha aqui, é de aço, então, pode quebrar aqui, meu tampo de vidro. Ela vem com um manualzinho, e com esse encartezinho aqui, ó, dizendo justamente como é que fecha, né, o ferrolho, né, o manualzinho, esse encartezinho, ele está em inglês, vou deixar ele aqui, ela vem com esse manualzinho, onde tem uma leve explicação aqui, uma breve explicação em português, em inglês, né, o cowboy aqui, muito bonito, e a vista explodida da arma. Então, com todas as peças, inclusive, com o nome da peça, e em inglês, em português, e o número, é o código aqui da peça aqui. Então, é muito prático, muito simplesinho, mas muito prático, eu vou colocar aqui pro lado, vou colocar essas chavinhas aqui também pro lado, e vamos falar sobre a arma. Como eu disse, a arma, ela é uma Puma Lever Action, modelo Winchester, 1992, é o modelo dessa arma aqui, 24 polegadas, com cano octogonal, de aço inox, acabamento, acabamento polido fosco, né, esse sistema de mira aqui, book horn, é, eu não achei uma tradução específica pra isso, mas, enfim, book, é um adjetivo que se dá pra dólar, né, a few box, alguns dólares, e horn, aí eu sim, eu entendi mais ou menos, o que é chifre. Então, ele realmente assemelha-se a um chifre, né, esse sistema aqui, onde tem um recorte, embaixo, que é, serve para, é, fazer a visada entre a massa de mira e a alça de mira. Eu, quando eu faço a visada, eu encaixo esse pontinho de latão, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, em um recorte que tem no final dessa, dessa linha de visada aqui, da alça de mira. Então, eu encaixo um no outro, e consigo acertar meus alvos. Ela vem com essa rampa aqui, de elevação da alça de mira, eu não me entendi com isso, eu sinceramente não me entendi, tentei, tentei me ajustar a esse tipo de mira aqui, várias vezes, mas não consegui, não sei qual é a ideia disso aqui, se, né, o negócio fica aqui, assim, você vai, para cima e para baixo aqui, e, e vai aumentando, ou baixando, a mira. Mas, sinceramente, eu não me entendi com esse negócio aqui, de modo que eu tirei, vou até tirar de novo aqui, vou tirar de novo, deixar aqui, de lado, né, mas, pode ser que alguém aí, goste desse sistema de mira, sinceramente, eu não gostei, eu prefiro encaixar, como eu disse, o, o, a indicação aqui, de latão, no recorte, do final aqui, da, alça de mira, né, então, é, essa arma, ela tem, uma coronha de madeira, uma madeira, muito bonita, eu acredito até, que deva ser, uma madeira nova aí, alguma coisa, porque eu vejo, já vi outras na internet, não tem essa madeira, é, essa tem, enfim, não sei que madeira é, mas é muito bonita, o, esse acabamento aqui, da coronha, é diferente, da coronha, de 20 polegadas, esse é, arredondado, tanto a coronha, quanto o acabamento, de ar-sinox, brilhoso aqui, né, eu fiquei muito na dúvida, se essa viria, com essa, essa ponteira aqui, esse acabamento aqui, de ar-sinox, na foto lá, do, do site, eu comprei essa arma, no site, armas e munições, lá da Taurus, então, não vem muito, claro, se vem esse tipo de acabamento, mas vem sim, e é uma soleira muito bonita, ela, cobre aqui, essa parte de cima, parafusada, tem outro parafuso por aqui, tem uma ponta aqui embaixo, então, é uma soleira que vai proteger, muito bem, integralmente aqui, a coronha de madeira, da arma, é, ela tem trava de segurança, não sei se está dando para ver aí, mas tem esse pontinho vermelho aqui, é, se o pontinho, tiver aparecendo, então, a arma está pronta para, tiro, se, e aí, tem que estar armada, se o pontinho estiver tampado, então, ela está, não dispara, ela está segura para o tiro, por mais que, o cão, que o gatilho seja acionado, o cão não toca, o percussor, né, então, fica aqui, numa situação de segurança, é, caso queira atirar, só é botar o cão a retaguarda, e, voltar a destravar, sim, a arma está fria, não tem, nenhuma, nenhum, nenhum cartucho, é, o sistema dela, é de trancamento, duplo, deixa eu ver aqui, trancamento duplo, porque são essas duas barras, que trancam o ferrulho, vou voltar aqui, ó, tem o recorte, onde, as barras do trancamento, sinceramente, também não sei o nome, quem souber, por favor, coloque nos comentários, eu sei que o trancamento, as barras de trancamento, elas encaixam aqui, no ferrulho, de modo que, o trancamento, é duplo, como vocês podem ver, aí, né, e, como eu disse, é uma arma, de repetição, por alavanca, pra quem ainda, não sabe, o que é, uma arma de repetição, é muito fácil, repetição, porque o ciclo, do disparo, ele tem que ser, todo repetido, desde o início, para o próximo disparo, o que é, que acontece, primeiro, municia-se, por essa janela aqui, inclusive, tem que ter bastante cuidado, porque, é, o acabamento, dessa chapa, dessa chapa de aço, pelo lado de dentro aqui, da janela de municiamento, ele não é um acabamento, muito bem polido, de modo que, se não tiver cuidado, machuca um pouco o dedo, quando estiver municiando, é um, enfim, poderia ter sentido aqui, um pouco mais de cuidado, principalmente, como eu estou dizendo, na parte interna, dessa, dessa chapa, ela é, ela é muito áspera, então, se municia, os cartuchos, por aqui, 357, e aí, como vocês sabem, apesar de ser, monocalibre, ou seja, ela é uma arma, 357, mas, também atira, 38, não, não se deve fazer isso, enfim, é ilegal, atirar com a arma, inclusive, portar, cartuchos, 38, mesmo tendo, a carabina 357, é, é, crime de porte, legal de arma de fogo, porque, o porte, se abrange, também, aos acessórios, e munições, não só a arma, então, quem tiver a carabina 357, não porte, cartuchos 38, porque, se houver uma blitz, vai ter problema, então, como eu disse, municia-se os 12, os 12 cartuchos, por essa janela de municiamento, o, a, 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 tubular, ou seja, os cartuchos, eles vão encher aqui, esse tubo, que fica abaixo do cano, eu não sei se está dando para ver aí, mas esse tubo, ele é municiado por essa janela, alimentado por essa janela, de municiamento, então, como é, uma, uma arma de repetição, para começar já, você já tem que fazer, todo o movimento de alimentação, da câmara, de, do cano, então, quando se faz aqui, dar a ferrolhada aqui, o, a, a, a ação do ferrolho, uma, uma munição que está lá no tubo, vai ser puxada, e vai ser, obviamente, quando o ferrolho for voltado aqui para trás, quando a alavanca for, é, retornada à posição original, o ferrolho vai empurrar a munição para o cano, obviamente, eu não vou fazer isso aqui, porque eu não estou, eu estou em minha casa, e não vou alimentar uma arma de fogo, aqui, porque, enfim, com a finalidade de evitar, um acidente, mas, a ideia é justamente essa, então, quando o ferrolho vai à frente, uma munição entra na câmara, e aí, a arma está com, o cano, a retaguarda, ela, nessa situação, não está travada, e está pronta para o disparo, para se começar logo, para se começar logo, tem que ter cuidado, justamente, com esse movimento aqui, para que o dedo, não volte, puxando, o gatilho, como vocês veem, é uma situação que parece até, bem, intuitiva, né, você vai à frente, com o ferrolho, e volta, e aí, o seu dedo fica meio frouxo, aqui, meio perdido, aqui, dentro do guarda-mato, e tem que ter bastante cuidado, para que quando voltar, não volte, puxando, o gatilho, e aí, é ocasional, obviamente, um disparo acidental, então, quando se vai com a alavanca à frente, que volta, tem que deixar o dedo, eu, pelo menos, eu deixo o meu dedo, encostado aqui, na parte da frente do guarda-mato, já para não ter, nenhum, acidente, como eu disse, nesse momento, o ferrolho, leva o cão, a retaguarda, e a arma, ela, não está destravada, ela, ela está destravada, ela não está travada, de sorte, que nesse momento, já foi alimentado, com a munição na câmera, e está pronta para o disparo, como eu disse, há, nessa situação, duas possibilidades, ou você deixa assim, ou você trava, e aí, a arma fica segura, para, para ser carregada, levada de um lugar para outro, inclusive, se o gatilho for acionado, o cão, vai, vai quebrar o cão, e o cão vai, mas não vai ocorrer o disparo, porque a arma, o cão não vai encontrar o percussor, aí, mas, querendo realizar o disparo, é só, retornar o cão, a posição de retaguarda, e aí, e aí, e aí, a arma está pronta para o disparo, quando dispara, diferentemente, das armas semi-automáticas, onde os gases, da, da explosão, da munição, fazem com que, o ferrolho, vá retaguarda, e automaticamente, alimentem a próxima munição, numa arma semi-automática, não há, numa arma semi-automática, não há o disparo automático, mesmo com o gatilho, estando pressionado, não há, a arma semi-automática, necessita da ação do dedo, no gatilho, mas, numa arma, por repetição, quando há explosão, o ferrolho, não vai à retaguarda, simplesmente, a arma permanece como está, houve o disparo, o projétil vai sair, pela expansão dos gases, mas, não vai haver a ejeção, do estojo, deflagrado, por quê? Porque, há, a necessidade, de que o atirador, repita o movimento, e é por isso, que se chama, por repetição, se classifica, essa arma, por repetição, no momento, que o atirador, fizer a manobra, da manivela, aqui, do, da manivela, do ferrolho, e, enfim, se tiver algum nome técnico, desse negócio aí, por favor, comenta, eu vou adorar aprender, eu estou falando o que eu sei, e quem não estiver gostando também, pode procurar um filme técnico, tem o, o Full Metal Jack, o cara é top, sabe, todos os, todos os termos técnicos, eu assisto com frequência, eu fico torcendo, por um novo filme, por um novo vídeo dele, fantástico, então, quando, a, a manobra, do, da alavanca, na, numa arma, por repetição, e essa daqui, é por alavanca, enfim, tem outros mecanismos de repetição, nesse momento, o ferrolho, puxa, o, puxa, o estojo vazio, que foi deflagrado, ejeta, e, e, é muito bonitinho, inclusive, e aí, obviamente, precisa da ação, da alavanca, para que, o novo, uma nova munição, seja, inserida, na câmara, levada, pelo ferrolho, mais uma vez, e, retorna, todo o ciclo, para o começo, né, com, o disparo, ejeção, municiamento, e, novo disparo, então, não vai acontecer, o municiamento, a alimentação, do, 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 do cano, sem, que haja, a ação, de repetição, aqui, do ferrolho, só, vai acontecer, um, um novo carregamento, da câmara, ali, do cano, com, o ciclo, da ferrolhada, aqui, do, do, da ferrolhada, do, do atirador, aqui, se não, só vai dar um tiro, e não vai dar mais, é, essa é uma arma, pesada, ela tem, segundo o fabricante, 3 kg, e 400 gramas, é, enfim, é uma arma, que é muito precisa, e muito testável, inclusive, por conta do peso, para atirar, a longa distância, é, uma excelente arma, o custo da munição, não é tão alto, quanto, por exemplo, o de um fuzil, mas, é bem efetivo, o 357, como muita gente, já viu por aí, é bem efetivo, para caça também, infelizmente, aqui em Pernambuco, não há locais de caça, do, do java porco, de modo que eu nunca, casei, como eu disse, comprei essa arma, apenas, porque eu gosto dela, acho bonita, e queria ter uma, desde moleque, né, então, é, como eu disse, aqui, a massa de mira, é feita, por um pontinho, de latão, que se encaixa, aqui, no fundo, da alça de mira, é, da arma, eu, pessoalmente, por, por que que eu preferi, essa arma, ao invés, da arma, de 20 polegadas, bem, eu preferi essa, porque eu acho, que é o modelo mais clássico, é o modelo mais bonito, inclusive, é, essa, esse acabamento aqui, da ponteira, da telha, da telha, da, da arma, da coronha aqui, ela, é diferente, ela já é um pouquinho, mais, mais refinada, a outra, de 20 polegadas, é uma abraçadeira, somente aqui, com um acabamento, bem rústico, acho que nem acabamento direito, tem aqui na frente, apesar de ser, mais leve, mas, eu não achei tão bonito assim, mas, esses dias, eu vi aí, na internet, uma série especial, de comemoração, comemoração, dos 95 anos, da CBC, onde, essa arma saiu, com acabamento em latão, ou enfiou, algum, algum, alguma pintura, ou algum procedimento, aqui, que deixou ela dourada, com, ou, a bandeira, nos engrinados, de madeira aqui, com o desenho da bandeira, de fato, é uma arma muito bonita, além, falo da série especial, muito mais bonita, inclusive, do que essa, mas, tem um detalhe, primeiro, que é praticamente, o dobro do preço, essa, eu acho que eu paguei, sete mil e pouco, deve estar mais ou menos, pelo preço, subiu, foi para quase nove, mas, agora, já baixou um pouco, por conta da redução do IPI, está de novo, em pouco mais de sete, considerando o IPI, aqui, de Pernambuco, olhei quase agora, antes de começar o vídeo, a gente está fazendo, esse vídeo, em abril, de dois mil e vinte e dois, obviamente, esse preço pode modificar, por região, e com o tempo, né, então, enquanto, a série especial, tinha a venda cinco, desculpe, três, aqui em Pernambuco, em uma loja, eu ainda, cheguei a ver o anúncio, de uma das disponíveis, uma das três, ainda estava disponível, só que, custava quase quatorze mil reais, então, é o dobro, além do que, essa daqui, eu comprei, porque acho bonito, e vou usar, uso, vocês já me viram, inclusive, atirando aí no clube, e que, por sinal, mais uma crítica aí, ô donos de clube, por favor, façam um clube, com uma pista, comprida, com uns trezentos, quatrocentos, quinhentos metros aí, para a gente atirar, com esses, esses rifles, e até comprar outros rifles, porque, de que adianta, ter, comprar uma arma dessa, de vinte e quatro polegadas, para atirar, numa pista, de trinta metros, cinquenta metros, como é o, o caso do clube quarenta e cinco, que eu sou sócio, aqui em Pernambuco, e fui lá, semana passada, postei, inclusive, um vídeo aí, ó, para quem quiser, o clube quarenta e cinco, é muito legal, e tem uma das pistas, apesar de ser indoor, tem uma das pistas, se não a mais comprida, pelo menos, é a mais comprida, que eu conheço, aqui, da região metropolitana, cinquenta metros, né, e, mesmo sendo indoor, então, mas a gente está precisando aí, de umas pistas, de trezentos metros, para frente, é, então, como eu disse, essa arma, é fantástica, e eu comprei, justamente, por conta da beleza, do acabamento, e da história, né, quando eu era moleque, eu gostava muito, de assistir, aqueles filmes, de, faroeste, e via muito, essa arma, participando, dos filmes também, então, pessoal, era isso, a minha opinião, é, se eu, compraria, essa arma, é, vai dizer, é, é, sua, você compraria, é claro, óbvio, pessoal, sem dúvida, nenhuma, eu compraria, essa arma, de novo, se não, porque, é, seja, funcional, como eu disse, a menor, para quem quer, de fato, caçar, talvez, seja melhor, mas, para, a finalidade, que eu dei, a ela, que, o motivo, finalidade não, o motivo, pelo qual, eu comprei ela, que é justamente, por ser uma arma, que é, que me agrada, os olhos, que eu acho bonita, então, por esse motivo, ainda hoje, eu conto, achando ela, muito bonita, e de modo, que eu compraria, de novo, se fosse esse o caso, recomendo, o calibre, 3,5, tem, tem calibres maiores, 4,5, 4, 4, 44, 40, se eu não me engano, tem, vai sair, vão ser lançadas outras, aí, mas, o calibre, 357, é aquele calibre, que eu acho, que é coringa, né, serve, para caçar, para quem for caçar, tem, revólver, para quem, e eu quero comprar, um revólver, 357, ainda não tenho, mas, provavelmente, comprarei, não sei qual modelo ainda, nem qual marca, mas, provavelmente, comprarei, né, e, ainda tem, aquela, pistola, Conan, né, então, se você quiser, fazer, o, o trio, no calibre, 357, tá aí, a, a arma, a, a carabina, essa, ou a de 20, ou parece que tem uma menor, de 16, não sei bem ao certo, nunca vi, mas, já ouvi alguma coisa, com relação a isso, tem uma de 16, você pode comprar, a, a carabina, pum, o revólver, e, fazer a importação, de uma Kona 357, tenha, ter as três armas, no mesmo calibre, evita aquela confusão, de multocalibre, a propósito, eu comprei, os DAIs, para, os DAIs, e tem os insumos, já tenho todos os insumos, para recarga desse calibre, mas, eu não sei se já falei a vocês aí, houve um problema, lá na Receita Federal, com relação, ao documento, eu pedi autorização, de compra, de importação, dos DAIs, desse, de mais alguns, mas, o exportador, não colocou, a CI, eu tenho a CI, a CI, do lado externo, do pacote, de modo que a Receita Federal, quando passou no scanner, viu que era produto controlado, e, aprendeu, ia mandar de volta, para o exportador, para que ele colocasse, vê que, oh Brasil, para que ele colocasse, a CI pregada, do lado de fora, do pacote, para voltar de novo, ao Brasil, para que, quando o fiscal, visse, passasse no scanner, visse, o papel colado, produzido no estrangeiro, mas, com a validade maior, do que, o que determina a lei, que é mintimar, para apresentar a CI, de fato, de modo que, essa situação, gerou um processo judicial, que tramita, na 12ª vara federal, do TR, TRF 5, aqui, que abrange a região, de Pernambuco, por esses dias, o tribunal, teve um ataque hacker, de modo que, caiu quase 15 dias, ficou offline, aqui, a região, o estado de Pernambuco, se a gente puder, acessar os processos, ainda não voltou, e, eu acredito, que seja esse, um dos motivos, pelo qual, a juíza, que eu já despachei, várias vezes com ela, ainda não tenha, liberado, meus 10. A defesa, da, da União, foi muito, genérica, não impugnou, nem a CI, e nem podia, porque foi obtida, legitimamente, eu protocolei, lá no segundo encontro, do ProArmas, eu fui lá no quartel general, e recomendo a todos, e conhecer onde é o quartel general, do exército, que recebe as cartas lá, peguei um taxinho, fui lá, muito bonito o caminho, entreguei em mãos, lá na portaria, e, alguns, dois, acho que um mês e meio, dois, recebi a CI, pelos correios, aqui em minha casa, então, a União não impugnou a CI, porque, obviamente, é legítima, e fez uma defesa genérica, enfim, mas depois eu falo sobre isso, mas, quando, quando saem meus 10, eu vou fazer as recargas, já dei tiro com essa arma, alguns, mas, de munição comprada, obviamente, encarece bastante, né, mas, quando, meus 10 forem liberados, que eu consegui fazer, realmente, a recarga, eu vou atirar bem mais, e mostrar a vocês, é, qualquer dúvida, que tenha sobre essa arma, e quiser comentar, inclusive, me auxiliar, nos termos técnicos, aí, é, comentem no, no vídeo, se gostou do vídeo, é, comentem, curtam, se inscrevam no canal, eu, realmente, como vocês veem, eu, não sou profissional desse negócio, eu sou advogado, mas, sou um entusiasta de armas de fogo, gosto muito, pena que, são equipamentos caros, senão, a gente comprava um montão, só mesmo, pra, botar em coleção, mas, acho que eu, acho que eu conseguir ter contato, seja porque comprei, seja porque, enfim, algum amigo me emprestou, ou algo do tipo, eu vou, fazer questão de colocar aqui no canal, e, apresentar a vocês, ah, pessoal, só uma informação, é, eu vi um vídeo aí, é, falando que essa arma vinha, com, eu acho que foi até no vídeo de Samuel Colt, quando ele mostrou duas, vinha com o trilho, picatine, pra substituir essa, essa, esse aparelho, de mira aqui, tanto, a massa, quanto a alça de mira, a minha, eu comprei, essa arma tem aproximadamente um ano, e a minha, não veio, nenhum trilho, de, pra substituir, esse aparelho, de mira aqui, o que vem, o que tem nela, é o recorte, o recorte, aqui no cano, né, que, eu acredito que, batendo aqui, vai sair de um lado pro outro, e, deixa eu ver se dá pra mostrar aí a vocês, e aí, por esse recorte aqui, talvez, tenha algum tipo de trilho, que encaixe aqui, e, se consiga colocar no lugar desse, também já vi, em uma outra situação, é, onde se substitui, algum dos parafusos desse aqui, já vi aí na internet, substitui, substitui-se algum desses parafusos aqui, e bota uma, uma chapa de metal, com, um trilho aqui por cima, que pega mais ou menos aqui assim, e a luneta, iria em cima dessa chapa de metal, que é a parafusa aqui, por meio de substituição desse parafuso aqui, olha, sinceramente, eu acredito que clássico, deve ser usado, como clássico que é, né, eu, não vou colocar, mira, nenhuma, aqui, talvez até coloque, pra, enfim, testar, mas a ideia é acertar com mira aberta, isso daqui é uma arma, pra você brincar, e acertar com mira aberta, e que adianta você comprar uma arma dessa, e colocar uma luneta, sei lá, um objetivo aqui, de 50 milímetros, meu querido, é melhor comprar um outro tipo de fuzil, não é esse adequado, cada coisa tem sua natureza, essa arma, seja ela de cano de 24, seja ela de cano de 20, ou de 16, que sinceramente, eu nunca vi, mas é uma arma que é feita pra, pra atirar de mira aberta, e não com a mão objetiva, né, uma luneta, né, então, a minha ficará assim, conforme original veio, que por sinal, eu acho que eu já disse em outro vídeo, eu gosto, de armas, originais, outra coisa que eu queria falar a vocês aqui, eu tô notando, que a medida que o ferrolho, vai sendo manobrado, ele vai ficando mais macio, quando ele chegou, era bastante duro, eu coloquei óleo, lubrifiquei um pouquinho aqui, tal, e a medida que eu fui atirando, e fui manobrando, o ferrolho foi ficando, bem mais macio, eu acredito, talvez, todo mundo já viu aí na internet, aqueles conjuntos, aqueles atiradores, que fazem, bem rapidinho, eu não sei se retira alguma peça, daqui de dentro, ou faz aquela, a arma, modifica, para deixar daquele jeito, ou se é com o tempo, que ela vai ficando macia, quem souber também aí, por favor, comente, vamos compartilhar a informação aí, no mais era isso pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, e quiserem saber, alguma coisa, fiquem à vontade, para perguntar, vou insistir, curtam, comentem, compartilhem, indiquem o canal, se inscrevam, porque eu faço os vídeos, para tirar o máximo de dúvidas, que eu tinha, e tenho, sobre a arma, para que, enfim, esclareça, quem tem interesse em comprar também, em adquirir, ou enfim, alguma coisa do tipo, por hoje era isso pessoal, vou ficando por aqui, depois a gente, grava outra coisa aí, outro vídeo, tchau, tchau,